Eu queria que ela soubesse A dor que eu sinto agora Voltava correndo e ficava Em meus braços e não ia embora As juras que ela me fez Com certeza ela já esqueceu Brincou com os meus sentimentos E agora quem sofre sou eu Te dei todo amor que eu tinha Pra lhe conquistar Pois jamais eu pensei que eu fosse Me apaixonar Outra hora eu fui o homem Da sua vida Mas você não acreditou Minha querida Outra hora eu fui o homem Da sua vida Mas você não acreditou Minha querida Eu queria que ela soubesse Minha querida A dor que eu sinto agora A dor que eu sinto agora Te dei todo amor que eu tinha Pra lhe conquistar Pra lhe conquistar Outra hora eu fui o homem Outra hora eu fui o homem Da sua vida Mas você não acreditou Minha querida Outra hora eu fui o homem Da sua vida Minha querida Mas você não acreditou Você não acreditou Menina, o quanto eu te quero O quanto eu te adoro e te desejo tanto Eu saio pelas ruas pra ver se eu te encontro Menina, os seus beijos tá me deixando louco Eu não sei se é paixão ou é loucura Só sei que eu te amo, te amo, te amo, minha doçura O amor é tão gostoso entre nós dois Me ame agora e não deixe nada pra depois Me ame agora e não deixe nada pra depois Você não imagina O quanto eu te quero O quanto eu te adoro e te desejo tanto Eu saio pelas ruas pra ver se eu te encontro Menina, os seus beijos tá me deixando louco Eu não sei se é paixão ou é loucura Só sei que eu te amo, te amo, te amo, minha doçura O amor é tão gostoso entre nós dois Me ame agora e não deixe nada pra depois O amor é tão gostoso entre nós dois Me ame agora e não deixe nada pra depois Me ame agora e não deixe nada pra depois Me ame agora e não deixe nada pra depois Me ame agora e não deixe nada pra depois Me ame agora e não deixe nada pra depois Ela entrou na minha vida Ela entrou na minha vida E apaixonado então me deixou Parece obsessão Mas não consigo amar outra mulher Pois ela já tem outro homem E eu não consigo sair do seu pé Pois ela já tem outro homem E eu não consigo sair do seu pé O que será de mim Se ela não me quiser Eu ficarei tão triste Pra mim nada existe Sem essa mulher O que será de mim Se ela não me quiser Eu ficarei tão triste E pra mim nada existe Sem essa mulher Não há quem possa fazer Eu esquecer esse amor Ela entrou Ela entrou na minha vida Ela entrou na minha vida Apaixonado então me deixou Parece obsessão Mas não consigo amar outra mulher Pois ela já tem outro homem Pois ela já tem outro homem E eu não consigo sair do seu pé Pois ela já tem outro homem E eu não consigo sair do seu pé O que será de mim Se ela não me quiser Eu ficarei tão triste Pra mim nada existe Sem essa mulher O que será de mim Se ela não me quiser Eu ficarei tão triste Pra mim nada existe Sem essa mulher O que será de mim Se ela não me quiser Se ela não me quiser Se ela não me quiser Eu ficarei tão triste Pra mim nada existe Sem essa mulher O que será de mim O que será de mim Não passo mais naquela rua Depois que eu perdi em você A saudade em mim continua Mesmo assim eu não quero saber Do seu amor vagabundo Que só me fez sofrer Do seu amor vagabundo Que só me fez sofrer Você fez de mim Tudo aquilo que quis Porém seu amor Me fez tão infeliz Quando amei você 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 Não passo mais naquela rua Depois que eu perdi você A saudade em mim continua Mesmo assim eu não quero saber Do seu amor vagabundo Que só me fez sofrer Do seu amor vagabundo Que só me fez sofrer Você fez de mim Tudo aquilo que quis Porém seu amor Me fez tão infeliz Quando amei você Quando amei você Quando amei você Você fez de mim Tudo aquilo que quis Porém seu amor Me fez tão infeliz Me fez tão infeliz Quando amei você Quando amei você Quando amei você Quando estou com você Sinto teu corpo tremer Nossa emoção é forte Estamos loucos Do seu amor e prazer Os seus beijos Os seus beijos são ardentes Quando amei você Quando amei você Quando amei você Só eu e você Só eu e você Oh Sinto teu corpo tremer Nossa emoção é forte Nossa emoção é forte Nossa emoção é forte Estamos loucos Que carinho Carinho me faz bem Baby não me apavora Não me diga agora Que vai me esquecer Quando amei você Quando amei você Quando estou com você Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Oh Oh Loco de amor Só eu e você Oh Oh Loco de amor Só eu e você Oh Oh Loco de amor Se alguém me pergunta Não se responder Eu passo o meu tempo Amando você Muitas vezes paro Pra me perguntar Será que vale a pena Viver pra te amar Em nossa cama rola tanto amor Desejos loucos na imaginação Você entrou na minha vida Estou no beijo sem saída Estou morrendo de paixão Não tem mais jeito entre você e eu Entre nós dois Seja o que Deus quiser Você entrou na minha vida Estou no beijo sem saída Estou nas mãos dessa mulher Se alguém me pergunta Não se responder Não se responder Eu passo o meu tempo Amando você Muitas vezes paro Pra me perguntar Será que vale a pena Viver pra te amar Viver pra te amar Em nossa cama rola tanto amor Desejos louco Não tem mais jeito Não tem mais jeito entre você e eu Não tem mais jeito entre você e eu Entre nós dois Seja o que Deus quiser Você entrou na minha vida Estou no beijo sem saída Estou nas mãos dessa mulher Não tem mais jeito entre você e eu Não tem mais jeito entre você e eu Eu lembrei muito do nosso amor Eu lembrei muito do nosso amor O quanto a gente foi feliz Mas o destino nos separou Levando você pra bem longe Distante do meu olhar Não deixando Não deixando a mínima chance Não deixando a mínima chance De um dia eu poder te encontrar Viajo contra o tempo Coitado de mim Distante de você Vou vivendo assim Já não sei o que faço Já não sei quem eu sou Coração chora e pede Outra dose de amor Coração chora e pede Outra dose de amor Hoje cedo quando acordei Eu lembrei muito Eu lembrei muito do nosso amor O quanto a gente foi feliz Mas o destino nos separou Levando você pra bem longe Distante do meu olhar Não deixando a mínima chance De um dia eu poder te encontrar Viajo contra o tempo Viajo contra o tempo Coitado de mim Distante de você Vou vivendo assim Já não sei o que faço Já não sei quem eu sou Coração chora e pede Coração chora e pede Outra dose de amor Coração chora e pede Coração chora e pede Coração chora e pede Coração chora e pede Com simplicidade Com simplicidade O amor é lindo Coração chora e pede Sei se ela me quer Nesse mundo tão Nesse mundo tão Cheio de ilusão Nesse mundo tão Nesse mundo tão Nesse mundo tão Cheio de ilusão Coração chora e pede Coração chora e pede Coração chora e pede Estar sem ninguém Estar sem ninguém Às vezes acontece Com simplicidade O amor é lindo E não tem idade Eu me apaixonei Eu também amei Eu também sofri Eu também chorei Tudo pelo amor de uma mulher E hoje eu já não sei se ela me quer Nesse mundo tão Nesse mundo tão Cheio de ilusão Nesse mundo tão Nesse mundo tão Nesse mundo tão Cheio de ilusão Nesse mundo tão Nesse mundo tão Nesse mundo tão Cheio de ilusão Nesse mundo tão Nesse mundo tão Nesse mundo tão Nesse mundo tão Vou contar uma história Guardo sempre na memória Do lugar onde eu nasci E foi assim que tudo aconteceu A lua, o amor, só você e eu Mesmo só porque te amo Só me resta saber Os lugares aonde tu andas Coração mensageiro O amor sempre o dinheiro Só porque te amo Só me resta saber Os lugares aonde tu andas Coração mensageiro O amor sempre o dinheiro Só porque te amo Numa mesa de bar Quando logo você me apareceu No vestido todo sensual No vestido todo sensual Meu amor isso pra mim é tão normal Mesmo só porque te amo Só me resta saber Os lugares aonde tu andas Coração mensageiro O amor sempre o dinheiro Coração mensageiro Só porque te amo Vou contar uma história Guardo sempre o amor Guardo sempre o amor O lugar onde eu nasci E foi assim que tudo o amor Coração mensageiro O amor sempre o dinheiro O amor sempre o dinheiro Só porque te amo Só me resta saber Os lugares aonde tu andas Coração mensageiro Coração mensageiro O amor sempre o dinheiro Coração mensageiro Coração mensageiro Eu enlouqueço Eu enlouqueço Quando te vejo Com outro rapaz Fico sem jeito Pois o meu defeito Foi te amar demais De pouco a pouco De pouco a pouco Esse amor louco Vai me devorar Vejo você passando E eu me acabando De tanto te amar Vejo você passando E eu me acabando De tanto te amar Preciso parar Foi tudo ilusão Preciso parar Pra não machucar O meu coração Preciso parar Foi tudo ilusão Não vou mais chorar Pra não mais sofrer O meu coração Você que perdeu o amor E que outro igual Nunca vai encontrar Me dei todo o amor Que eu tinha E você não soube Ele aproveitar Porque eu te amava demais E você deixou Este pobre rapaz Porque eu te amava demais E você menina Me passou pra trás Eu enlouqueço Quando te vejo Com outro rapaz Fico sem jeito Pois o meu defeito Foi te amar demais De pouco a pouco Esse amor louco Vai me devorar Vejo você passando E eu me acabando De tanto te amar Vejo você passando E eu me acabando De tanto chorar Preciso parar Foi tudo ilusão Não vou mais chorar Pra não machucar Com meu coração Preciso parar Foi tudo ilusão Foi tudo ilusão Não vou mais chorar Pra não machucar Com meu coração Você que perdeu o amor E que outro igual Nunca vai encontrar E tem todo amor E você não soube Ele aproveitar Porque eu te amava demais E você menina Me passou pra trás Porque eu te amava demais E você deixou Este pobre rapaz Porque eu te amava demais E você menina Me passou pra trás Porque eu te amava demais E você deixou Este pobre rapaz Eu te amava demais Mas depois Resolveu Me esquecer Viver sem ela É tão difícil E por isso Eu não quis aceitar Mas o pior de tudo isto aconteceu Estou vivendo sem ela E ela vivendo sem eu Mas o pior de tudo isto aconteceu Estou vivendo sem ela Estou vivendo sem ela E ela vivendo sem eu Em outros braços Ela hoje é tão feliz Vive momentos Que a de viveram comigo Na minha cama Eu sofro e choro A minha dor Não consigo entender Por que ela me deixou Na minha cama Eu sofro e choro A minha dor Não consigo entender Por que ela me deixou No princípio Ela queria Os meus carinhos Eu sofro e choro E por que ela me deixou Na minha cama Na minha cama Eu sofro e choro A minha dor Não consigo entender Por que ela me deixou Na minha cama Eu sofro e choro A minha dor Não consigo entender Por que ela me deixou Na minha cama Na minha cama Eu sofro e choro A minha dor Não consigo entender Como eu queria ter Você agora Fico pensando em você Meu bem Toda hora Lembrando Desse amor Que já foi meu E agora Onde anda Eu não sei Só sei que tivemos Momentos lindos De amor Mas de repente Tudo acabou Não fui o culpado Você me deixou Então de repente O nosso amor morreu O nosso sonho Não aconteceu Foi tudo ilusão Você me esqueceu Como eu queria ter Você agora Fico pensando em você Meu bem Toda hora Eu fui Lembrando Desse amor Que já foi meu E agora Onde anda Eu não sei Só sei que tivemos Momentos lindos De amor Mas de repente Tudo acabou Não fui o culpado Você me deixou Você me deixou Então de repente O nosso amor morreu O nosso sonho Não aconteceu Foi tudo ilusão Você me esqueceu 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 Foi tudo ilusão Porque me esqueceu Porque me esqueceu Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto